O Hospital Municipal, o Hospital da Criança e a UPA da Santa Paula terão funcionamento normal. No comércio e nos supermercados, a parada é facultativa. Algumas lojas abrem normalmente, outras não. As agências bancárias abrem a uma e fecham às 5 da tarde. Mais detalhes sobre o horário de funcionamento dos outros órgãos, você confere na página da TVE no Facebook.